Oi pessoal, tudo bem? Galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu tô aqui, gente, no Monte Santo, Salvador, Bahia, que bairro tá boa E a gente veio hoje pra cá aqui de manhã, pra fazer oração, pelo amor a Deus Tem muita gente orando, algumas pessoas ajoelhadas, deitadas Olha aí como é lindo aqui Aqui dá pra ver toda a cidade, tem muita coisa É muito bom estar nesse mundo Já fiz a minha oração aqui E que o meu coração já não bate E aqui as pessoas se reúnem pra alabar a Deus, fazer campanhas As pessoas vão vão, vão aqui, ó, que é um acampamento que ele trabalha E ali em cima também, as pessoas acampam e vão fazer oração Pra ajudar a gente a conhecer o que é isso Então é isso Convido o povo pra conhecer o monte Venho conhecer o monte de Salvador, Bahia Aqui no Morio de Tafuã O Parque Metropolitano da Baiteia O Parque Metropolitano da Baiteia? É isso E aqui é muito bom, esse evento maravilhoso de ver E essa vista aí, que tem o que falar sobre essa vista ali? É uma vista maravilhosa, olha gente Dava para ver tudo e os prédios, as casas, as ruas Ali o trago dele Os aviões passam aqui direto Nessa E o que é aqui? Estação Estação Para ali é a estação, gente Estação Mussurum A visão de Salvador quase toda Dá para ver Tem uma pessoa Estou pegando Ai, porque é muito bom Porque é muito bom Do Salvador Do Salvador Bahia Ai, isso é lindo Quando eu percebo O contato De seus olhos Busco os meis Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo o que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar assim?